O Chelsea garantiu o título de campeão do Mundial de Clubes de 2021. A vitória foi alcançada após os Blues, apelido do Chelsea, vencerem com sucesso a resistência dos representantes do Brasil, o Palmeiras na final com placar de 2 a 1 neste domingo 13 de fevereiro, 2022. O Chelsea conquistou o título do Mundial de Clubes de 2021. Ficou comprovado que eles só poderiam garantir a vitória depois de passarem pelo drama da rodada extra. Inicialmente a partida foi para a prorrogação porque Chelsea e Palmeiras estavam 1 a 1 no tempo normal, em que o gol dos Blues criou Romelu Lukaku aos 55 minutos, enquanto Alviverde, apelido do Palmeiras, conseguiu responder de pênalti de Rafael Veiga, chute aos 64 minutos. Depois, na prorrogação, o Chelsea só conseguiu marcar o gol da vitória ao 117. Foi Caia Vertis quem se tornou o herói da vitória do Chelsea graças ao gol de pênalti contra o Palmeiras. O curso da partida. Capítulo extra. Jogando no estádio Mohamed Bin Zayed, o primeiro tempo foi direto do apito. Mesmo assim, os Blues conseguiram mostrar seu domínio através de seu jogo ofensivo. Sim, os Pounders que confiam na criatividade de Meissamalte e Caia Vertis se saíram muito bem. Infelizmente, não houve entrega da bola que está bastante estragada para Romelu Lukaku. Por isso, a equipe de Thomas Tuchel ainda enfrenta um impasse. Além disso, o Meissamalte que deve ser puxado rapidamente aumenta sua dificuldade na construção de ataques. Por outro lado, foi difícil abrir o placar porque o Palmeiras defendeu fundo o suficiente. A equipe formada por Abel Fernando aposta mais no estilo de estacionamento de ônibus e só conta com contra-ataques. Até o apito do intervalo soar, nenhum gol foi marcado. A linha de ataque maçante dos dois campos fez o gol de olho de vidro, também conhecido como 0x0, ficar acordado até o fim do primeiro tempo. O curso do segundo tempo é muito diferente do primeiro. Ambos os campos apresentam um jogo com intensidade ainda maior. O Chelsea, que continuou a pressionar na primeira parte, voltou a mostrar o seu domínio. Desta vez, seus ataques foram mais perigosos na criação de chances. Como resultado, eles foram capazes de quebrar o impasse primeiro. Romelu Lukaku finalmente conseguiu um passe estragado por Hudson Odoi aos 55 minutos. No entanto, esta situação não durou muito. A vantagem criada por Lukaku não pôde ser mantida adequadamente pelos blues, pois ele cometeu um erro muito fatal. Detectado pelo VAR, Thiago Silva sofreu falta após tocar a bola com a mão aos 62 minutos. Rafael Veiga, que se tornou o carrasco, conseguiu empatar com esta oportunidade de ouro. A partida foi deixada há aproximadamente 30 minutos. Nem Tuchel nem Abel fizeram um rodízio imediato de jogadores para mudar o rumo da partida. Infelizmente, esses esforços ainda são infrutifeiros. O placar 1x1 ainda está acordado até o final do segundo tempo. O duelo entre The Blues x Palmeiras deve continuar em rodadas extras, até 120 minutos. Capítulo Extra Implacável, o Chelsea continuou a atacar até esta rodada adicional. Eles não parecem querer que a partida se estenda a uma disputa de pênaltis. Infelizmente, o estilo defensivo do Palmeiras frustra o caia-vertes e colegas. Os ataques que são construídos são frequentemente combatidos ou ignorados. Curiosamente, a deusa da sorte parece ter ficado do lado da equipe de Thomas Tuchel. Eles receberam um pênalti depois que o chute de Aspilicueta atingiu a mão de Atuesta na área proibida ao 115. Caia-vertes, que se apresentou como carrasco, conseguiu fazer um trabalho muito bom. Ele foi capaz de quebrar o impasse, bem como trazer os Blues de volta à frente ao 117 minutos. O resto do tempo também deixa pelo menos 4 a 5 minutos a mais se for adicionado tempo extra. Foi muito tempo para o Chelsea e muito rápido para o Palmeiras. A seleção brasileira também continua tentando aproveitar o tempo restante. Infelizmente, eles falharam e tiveram que ver o Chelsea levantar o troféu neste evento de muito prestígio. A seleção brasileira também deixa pelo menos 5 minutos a mais se for adicionar o troféu neste evento de muito tempo.